Foi retomada a obra aqui do canteiro da Avenida do Agrícola e é um serviço que já tinha sido começado, mas a empreiteira que estava fazendo não ficou de acordo com o projeto e daí nós não estávamos aceitando a forma que eles estavam trabalhando. E aí chamamos a empresa para que eles retomassem essa obra da forma correta, que é o calçamento com as rampas certinhas. E aí eles retomaram agora e agora sim está ficando um serviço de qualidade, um serviço de excelência aqui para a nossa população poder usar esse calçamento aqui da Avenida do Agrícola. Essas obras trazem melhorias para o nosso município, né? Sim, é uma revitalização aqui da avenida, então era já uma cobrança dos próprios munícipes que andam aqui nessa avenida que fosse calçado, tanto porque tem a ciclovia aqui, as bicicletas e todos os dias o tráfego aqui é bastante intenso. Então foi feita essa repaginação, esse projeto, com esse calçamento, vai ter aí um pergolado, um banquinho, lixeiras, então vai ficar uma avenida bem bonita. Já foi trocado aqui, foi colocado os braços novos com as lâmpadas de LED, então a iluminação aqui já está diferente, já está com qualidade e agora com esse calçamento, com essa revitalização vai ficar ainda mais bonita. É bom pedir a compreensão da população nesse momento de obras, né? Com certeza, a gente sempre pede, né? Falo que obra sempre é importuno, né? Ainda mais aqui que o pessoal anda, então tem os bloquetes na via, aqui na via lateral, canteiro. A avenida está suja, a gente está com obra de pavimentação, então estamos ainda num período chuvoso, então tudo isso contribui para que fique esse tráfego ruim aqui, tanto para o pedestre como para os veículos. Mas a gente pede a compreensão de toda a população, né? Que logo, logo estará pronta e aí sim vai ficar uma avenida aí com tráfego livre para todos os atos.